olha o Caio esse menino, vocês ficam de olho nele esse menino vai longe esse garoto vai longe esse garoto vai longe pelo que entendi o Wagner é exatamente isso, que o exército russa entrou pra entrar em outros países sabe o que acontece gente? sabe porque eu acho que dificilmente outros países vão fazer um grupo que nem o Wagner porque a estrutura da Rússia a estrutura militar da Rússia é diferente de tudo quanto é país olha pessoal, a gente tem uma frase na Marinha é aqui ó os pretorianos eram uma guarda estrangeira de elite romana comprada a ouro pelos imperadores, exatamente eu acho assim gente é exatamente, Sira, Iraque as guardas republicanas você pega o a guarda revolucionária iraniana e RGC e RGC que é a tropa de elite olha gente vocês tem que meter uma coisa na cabeça tem uma frase na Marinha que é muito sábia muito sábia essa frase guarda essa frase que eu vou falar pra vocês antiguidade é posto gente antiguidade é posto o russo tá num negócio de guerra faz quase mil anos faz quase mil anos que o russo tá num negócio de guerra aquilo é um negócio como outro qualquer faz quase mil anos entre derrotas e vitórias o russo tá ali atrás do balcão faz quase mil anos o americano tem 250 anos de guerra tem muito que aprender com o russo tem muita surra pra tomar se é que vai ficar no jogo metam isso na cabeça de vocês antiguidade é posto o russo tá num negócio tem quase mil anos o americano chegou agora no pátio tá aí há 250 anos tomou um coro no Vietnã e não aprendeu tomou outro coro no Afeganistão e não aprendeu e tá achando que ele vai poder com o chinês que tem 4 mil anos que o russo que tem mil essa gente tá num negócio faz tempo gente às vezes você acha que você tá ganhando com essa turma você vai perder lá na frente escreva o que eu tô falando pra vocês escreva o que eu tô falando pra vocês os Estados Unidos estão cometendo uma porrada de erros aí uma porrada de erros com o chinês então vocês vão ver a hora que saiu esse estudo do arte da guerra estão errando barbaridade o que eles estão errando é barbaridade é exatamente a antiguidade é posto gente a antiguidade é posto os caras tão fazendo guerra faz mil anos já entraram em Berlim já entraram em Paris não sei porra já entraram em Berlim nas capitais do leste eu tô cansado de entrar eu não sei quantas vezes o russo entrou em Varsóvia eu não sei quanto em Kiev então nem se fala entra e sai tava lá agora voltou acha que já tá de volta já tá saindo amanhã eu volto então gente para para olha você vê Síria e Iraque no Iraque eu tava lendo ontem sobre a batalha de Alepo Alepo já era perdido o Assad falou perdemos já Alepo já era o Estado Islâmico tava tomando os insurgentes estavam tomando quase toda Alepo já quando o Rússia entrou virou o jogo cara Persa também essa turma tá no jogo faz tempo cara essa turma tá no jogo faz tempo essa turma vocês tomam cuidado gente que eu falei isso tudo é história da humanidade isso tudo é história essa gente tá no jogo tem muito tempo o Irã também tem muito tempo olha o cacete que o Irã deu na Arábia Saudita no Iêmen cacete que eles deram no Estado Islâmico cacete que eles deram nos iraquianos não brinca com essa gente pessoal tá muito tempo no jogo aquilo é jogador velho cara jogador de baralho velho que você olha assim o bicho sabe ele sabe que tu é novato que ele vai te depenar cara ele vai te depenar os Estados Unidos pra mim eu sempre falei isso pra vocês eu acho o americano o novo rico aquele novo rico cara que tem dinheiro e acha que tá abam